Música Na manhã desta sexta-feira, dia 17 de julho, o presidente do Parlamento Municipal de Santa Maria, vereador Adelar Vargas, anunciou uma economia de mais de 200 mil reais devido ao plano de contingenciamento por conta da pandemia da Covid-19. Nesta oportunidade, o presidente do Legislativo Santa Mariense também assinou a prorrogação dessas medidas de contingenciamento aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Vamos aproveitar esse momento para conversarmos com o presidente do Legislativo, vereador Adelar Vargas. Vereador, bom dia. Bom dia. Vereador, o que significa essa economia de mais de 200 mil reais nesse primeiro semestre? Bom dia, Matheus, bom dia aos telespectadores da TV Câmara. Para nós é muito importante que a Câmara de Vereadores está fazendo o papel dela, que é ajudar a comunidade Santa Mariense a ter equilíbrio, ajudar as pessoas da sociedade, principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia. Então nós, do Poder Legislativo, estamos fazendo hoje a nova resolução, um bairro em 90 dias, para tentar fazer nesse contingenciamento mais recursos para nos colocar na saúde da nossa cidade. Então, nesse semestre de seis meses, agora nós economizamos R$ 239.639,93, então com água e esgoto, combustíveis, copos plásticos, cotas parlamentares, diárias, diárias de passagem dos vereadores, motoristas, energia elétrica, hora extras, festividades, homenagem que a gente cortou tudo às comendas desse ano, postagens, selos, telefone, então foi uma economia muito importante para a nossa cidade. Então nós, os vereadores, estamos dando um exemplo, Matheus, de como a gente tem que tratar com seriedade o dinheiro público da nossa cidade. Então, a Câmara de Vereadores, já no primeiro semestre, com a Covid, já também deliberamos as emendas impositivas, onde a gente passou para a Prefeitura Municipal, R$ 5 milhões com as emendas impositivas. E esse é o trabalho dos vereadores, a gente está aqui trabalhando diariamente para que aconteça, isso aconteça, e a comunidade também tenha mais qualidade de vida com os recursos que vão para o Executivo, para a questão da pandemia, que a gente combater a pandemia do Covid-19 na nossa cidade. Presidente, como estão sendo essas ações de controle, de preservação da saúde, tanto dos servidores, dos vereadores, como também da comunidade que frequenta aqui a Câmara? A Câmara tem adotado várias medidas de proteção à saúde das pessoas. Como é que tem sido esse primeiro momento de três, quatro meses dessas ações? Como eu te falei, é um momento novo, é um momento atípico, mas nós estamos, procuramos, eu e a Procuradoria do Município, o Secretário-Geral, o Diretor Legislativo e outros servidores da Casa Legislativa, principalmente a imprensa, têm nos ajudado bastante na questão de como conviver com essa situação. Aqui na Casa Legislativa, hoje, temos a resolução que é na bandeira amarela, vermelha, bandeira amarela, laranja e vermelha, e nesses segmentos a gente trabalha aqui na Câmara de Vereadores. Com a laranja, só tem, funciona a TV Câmara, a sessão plenária, e não pode ter nenhuma pessoa dentro do plenário. Então, com a vermelha já não pode ter nenhuma pessoa, já é home office, e a amarela já é mais liberada. Então, a gente está procurando, quando as pessoas vêm aqui na Câmara de Vereadores, reivindicar melhorias para a cidade, vão visitar os gabinetes para cobrar dos seus vereadores, nós temos um aparato muito grande ali na frente da Casa Legislativa, na recepção, a pessoa tem que ver a questão da média temperatura, ela recebe um crachá, vem um assessor do gabinete, e vê que realmente se ela precisa subir, daí a pessoa pode subir. Então, é um aparato muito grande para, além de ajudar nossos servidores, cuidar dos servidores da Casa, nós estamos cuidando também do cidadão santamarense. Presidente, qual a perspectiva para os próximos 90 dias, que o plano de conto de ensinamento foi prorrogado, qual a perspectiva para esses próximos 90 dias e também para o próximo semestre de 2020? É um desafio, né, Matheus? A gente está sempre procurando tentar fazer o melhor, é um desafio que a gente vai lentamente com os 21 vereadores, porque aqui eu não trabalho sozinho, trabalho com os vereadores, trabalho com os servidores, e a gente vai manter a mesma conduta, né, trabalhar sério, com equilíbrio, mostrar para a sociedade santamarense que a Câmara de Vereadores é essencial para o município e para o cidadão, e nós, como vereadores, temos a nossa, fazendo a nossa parte, que é cobrar e fiscalizar os atos do Executivo, e juntos também trazer mais qualidade de vídeo para o cidadão. Está certo, presidente? Muito obrigado. Você pode acompanhar mais informações sobre o plano de contingenciamento da Câmara do Vereador de Santa Maria no site que está aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.